FIrma BXD Ai 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 Mano, mirem na produção, Nico Presente em Taz Vive Pra manhã passado foi duro Criado dentro de seguro Tipo que estava-me só contra o mundo Ali na missão Focado na Gs Para esta ficha e no futuro Climas pesado que pô-me amarrado E ao mesmo tempo que pô-me amaduro Se é pra deixa, anda deixa Se é pra levantar, leva tudo Se é pra espiga, cabeça Qual conta comigo naquele furto? Então prefiro roubar-me só Ou curra para desconhecido Canto mais e sabe de pó Minha mano é mais fácil para dar o boló Cagou Pensado mancai-lhe de paraquedas Andado stopada manparra queda Não está na corrida Me cunhas dreda Contrato fichado Coutume média Se bof é parça e não está escorrega Minha mano pique note na caxias E o que ele sai lá não está celebra Minha rap não está fazendo para mim Mas muito está pensando mas está ali para disso Parça e moto morre Está pensando na vida e nas cenas Com gajo pode ter ni Minha firma está rolando com força de mundo Para a moda e mundo está chint Cenas com gajo está escreve E riba de palco este humano BX 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 derreta patrulha Dentro e fora de Tuga Caixa de A multiplica Butem que paga minha turma Não está dentro de rua E damas está tudo puta Hoje está roda comigo Manhã está com aquele outro tropa E damas está moca Manhã Porque é que puta falha Dinha vida suca sabe more que não foi feito Com fala de barro para mó boca Pude parar na buqueta Fala de tropas pequenas Meio de tropas Buka tem respeito Fala dinha nome só mais um beijo Buta o olho é família de preto BXD está comanda Cadeira meninas tapana Baixada, baixada, baixada Tipo Licia já canta Tipo Mama já canta Tipo Ficha já canta Sem ata conta mentira Mano põe dentro de um campo BXD está comanda Cadeira meninas tapana Baixada, baixada Policia já canta Tipo Mama já canta Tipo Ficha já canta Tipo Ficha já canta Sem ata conta mentira Mano põe dentro de um campo Ei! Nha bro Ei! Cucê quer fla? Hehehehe Ai mingga serve man Deixa eu explicar Foi mais ou menos assim Ei! 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 Flan! Nha bro chega da Holanda Cu mala panda ganso Nusta dentro de Tuga Cu fato trenos de França Pedrosinho de Amanda Camisa com o nome na manga Dinheiro não tá fuzzy na street Mas com droga riba de balança Mama flow é puto branda Não flama má, mista panda Panda, panda, movimenta E rima pra quem se fegue ranga Não está dentro de Tuga Ninguém que tá estica não tem que tá branda E tropas que gostam de farmá já Engravidas pra garganta Panha firme é cortadas Pobo firme é só fanta Ei! Ei! Beixes de ta comanda Quatro, cinco dias sem panha a rede Pensado o memória não desaparece Nustaba só na lomba nha cachupa Co grogo de cana na cabo verde Beixes de ta comanda Cadeira meninas tabana Baixada, baixada, baixada Tipo Lícia já canta Tipo Mama já canta Tipo Ficha já canta Se engata conta mentira Mano pon dentro um campo Ei! Beixes de ta comanda Cadeira meninas tabana Baixada, baixada Polícia já canta Tipo Mama já canta Tipo Ficha já canta Se engata conta mentira Mano pon dentro um campo Cadeira meninas tabana Baixada, baixada, baixada Tipo Lícia já canta Tipo Mama já canta Tipo Ficha já canta Se engata conta mentira Mano pon dentro um campo Plaixada, na lista Tipo Tuba